Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer E minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o pau ia comer E eu digo pra ela, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o pau ia comer E eu digo pra ela, quem não bebe vai morrer Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu também tô com o pé inchado Urra! 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 Fechou! Fechou! Rapaz, o que é que é isso? O Sanchou aí, ó Pois é O Sanchou deu um... Deu um...